Começa agora, Manhã Boa Nova, notícias do dia, variedades e espiritualidade na sua manhã. Bom dia pra você que está sintonizado na programação da Rede Boa Nova de Rádio da TV Mundo Maior. Hoje, 10 de setembro de 2018, é o dia mundial de prevenção ao suicídio. Essa data criada em 2003 vai ser lembrada aqui, ressaltada. Vamos abordar na nossa programação especial que começa agora. Hoje e amanhã, nos nossos dias, nossas programações vão ser especiais. Todos os nossos programas vão abordar este assunto, que infelizmente é tão recoente ainda no nosso dia a dia. Eu, Vanessa Cavalcante, desejo uma ótima semana e vamos já trazendo aqui também os nossos destaques. Sim, porque é como eu disse, hoje e amanhã vão ter vários comunicadores durante toda a programação abordando a prevenção. É o espiritismo vibrando pela prevenção ao suicídio. Isso mesmo, nós vamos acompanhar histórias de pessoas que tiveram aí este assunto, este tema, esse ocorrido na família. Vão contar para nós também, vamos falar do poder da fé, nesse sentido que ajuda tanto, né? A fé é a sua assinada para prevenirmos o suicídio. E vamos falar também do CVV, o Centro de Valorização da Vida. E aí você fica aí conosco nessa programação especial, o espiritismo vibrando pela prevenção ao suicídio. É isso mesmo, gente. Pode participar contando a sua história, compartilhando algo que você tem aí na sua família. Conte para nós pelo nosso WhatsApp, que é 99643-3827. Salve esse número aí no seu celular, participe mandando uma mensagem de áudio ou de vídeo para o nosso programa também. Participe pelo nosso Facebook, a página é facebook.com.br tvmundomaior. Para você ir lá já curtindo, compartilhando aí com seus amigos, enviando seus comentários. Estamos no YouTube também, a página é youtube.com.br tvmundomaior. Lá você se inscreve, acompanha toda a programação e também envia sua pergunta para os nossos comunicadores, nossos comentaristas que estão aqui em nossos estúdios hoje. O psicólogo e comunicador da Rádio Boa Nova, Hildo Rosa. Bom dia. Bom dia, Vanessa. Bom dia aos amigos da mesa. Uma satisfação estarmos juntos em mais uma manhã Boa Nova. Tudo bom? Graças a Deus, tudo ótimo. De amarelo, né? Para a gente ter o setembro amarelo. Isso. Falar sobre esse assunto, né, Hildo? Isso. Prestigeando a pauta do nosso programa mais uma vez. É verdade. Comunicador da Rádio Boa Nova, TV Mundo Maior também, Nando Garcia. Bom dia. Bom dia, bom dia a todos. Obrigado aí por estar aqui com você, querido telespectador, você ouvinte, né? Falar de um assunto de muita importância, que realmente está bem na pauta do dia, na pauta deste mês, né? Hoje, dia 10, né? E agradeço a oportunidade de estar aqui com todos vocês, com nossos colegas aqui da mesa. Obrigada por estar aqui conosco. Bem-vindo, Nando. Eu que agradeço. E também um voluntário do CVV, Tino Pérez. Bom dia. Bom dia. Obrigado pelo convite, por estar aqui novamente na rádio com vocês, né? Bem-vindo mais uma vez. Conversar um pouquinho aí sobre o trabalho do CVV, sobre algumas informações sobre prevenção do suicídio. Você já esteve aqui algumas vezes, mas é sempre importante a gente abordar esse assunto, divulgar para as pessoas o trabalho, né, Tino? Isso, com certeza, né? É um tema que precisa ser falado. Às vezes, né? Tem o tabu, tem uma série de... Que as pessoas não gostam de conversar, mas precisa ser conversado de alguma maneira para as pessoas saberem o que ocorre, né? Precisa. É isso que a gente vai fazer nos nossos dias aqui hoje e amanhã também. E no Evangelho segundo o Espiritismo, de Allan Kardec, nós temos o capítulo 19, A fé que transporta montanhas. No início do capítulo, uma citação de Jesus Por causa da vossa pouca fé, porque na verdade vos digo, que se tiver desfé, como um grão de mostarda, direis a este monte Passa daqui para colar e ele há de passar, e nada vos será impossível. É certo que, no bom sentido, a confiança nas próprias forças torna-nos capazes de realizar coisas materiais Que não podemos fazer quando duvidamos de nós mesmos. Mas, então, é somente no seu sentido moral que devemos entender essas palavras. As montanhas que a fé transporta são as dificuldades, as resistências, a má vontade em uma palavra que encontramos entre os homens, Mesmo quando se trata das melhores coisas. A fé robusta confere a perseverança, a energia e os recursos necessários para a vitória sobre os obstáculos, De que se aproveitam os adversários que devemos combater. Ela nem sequer procura os meios de vencer, porque não crê na possibilidade de vitória. Quando os dois primeiros parágrafos desse texto terminarem de ser lidos, uma pessoa terá morrido por suicídio. A cada 40 segundos, alguém no mundo interrompe a própria vida. Segundo a Organização Mundial da Saúde, o número de óbitos autoprovocados é significativamente maior que aqueles causados por homicídio, Que são 800 mil por ano, contra 470 mil. São mortes prematuras que poderiam ser evitadas, porque é possível preveni-las e não faltam ferramentas para isso. Contudo, as taxas continuam avançando, especialmente em países pobres e em desenvolvimento. Para especialistas, esse fenômeno é complexo, que exige em múltiplas frentes, E só poderá ser efetivamente enfrentado quando se derrubar o preconceito contra doenças mentais. Como que a pessoa pode ampliar a sua fé para mudar esse cenário, Hildo? Em primeiro lugar, a doutrina espírita tem uma autoridade brutal para se colocar diante desse tema, Porque ela vai nos convidar justamente a ter o entendimento que nós não temos só uma faceta material na nossa expressão de vida, Mas, sobretudo, a nossa vida espiritual. E o que é que eu entendo? À medida que a nossa cultura vai privilegiando a vivência material, É natural que a gente tenha um descolamento do verdadeiro valor da vida. Haja visto que no nosso momento cultural, o que tem muito presente é o suicídio de crianças e adolescentes. O que é por demais estranho. Ou não, porque isso só reflete o sintoma dos valores sociais pelos quais nós estamos primando a nossa trajetória. Que essencialmente são a materialidade e o hedonismo. Ou seja, a matéria pela matéria e o prazer a qualquer custo. A gente tem uma sensação que o mundo vai acabar agora, Porque tudo tem que ser aproveitado de uma vez. Se é droga, é droga. Se é festa, é festa. Se é loucura, é loucura. A irresponsabilidade que nós temos com o nosso corpo físico, Com o nosso próximo nos relacionamentos, Porque agora você troca, você fica, você usa, você abusa. Tudo isso desgasta o ser humano de uma tal maneira Que os valores não os sustentam mais perante a vida. Tudo se banaliza, tudo se perde, tudo se dilui. Aí como consequência, para muitos que não suportam essa brincadeira, Bem entre aspas, o suicídio. Leandro? A gente vai aos extremos, né? A gente extingue a vida achando que nós estamos encerrando aí um capítulo, Último capítulo de um livro. E na verdade não é assim que acontece. Então, eu acho tão importante a divulgação, né? Como o nosso Tino estava falando, de você realmente levar informação, Que nem hoje, você ouvinte aí, telespectador, se engaje, né? Nesse dia aqui. É muito importante que as pessoas recebam informação. Porque o que só recebe é essa pressão que vem, né? Que o Yudo estava falando, de que a gente tem que ter absolutamente tudo sob o nosso domínio. A gente tem que ter os likes lá, que na minha época era joinha. Joinha. Não, se não tiver o like, se não tiver alguém que está comentando o seu post lá, A gente fica depressivo e acaba não recebendo outro tipo de informação Que vai esclarecer para nós que a vida, né? Também continua. O Espiritismo aí esclarece como tanto o Yudo falou, né? Com a ênfase, né? De que a vida continua e a gente não vai conseguir extinguir a vida. E o que a gente ouve realmente dizer é que, às vezes, a pessoa não está realmente, talvez, tirando, querendo tirar da sua vida. Ela quer, de alguma forma, tirar a dor da sua vida. E, às vezes, ela procura esse tipo de alívio que vai realmente demolir, é uma demolição da vida. Que é, para mim, na minha opinião, é o maior bem que a gente pode realmente ter recebido do nosso Criador. É a vida. Essa chama que arde, né? É incessante. E que, às vezes, a gente, nessa ação de tirar a própria vida, né? A gente acaba destruindo toda uma obra, né? Todo um planejamento que foi feito anteriormente e que é ceifado ali naquele momento. É verdade. Agora, o Yudo trouxe aí um dado, né? O ressaltou. O suicídio presente entre crianças e adolescentes. E, Tino, vocês têm um estudo quanto a isso? Você tem algo que comprove isso para nós, lá do CVV? Bom, a gente não tem essa estatística, né? A gente sabe que o jovem usa muito o site, né? Porque o CVV também faz atendimento pelo site teclando, né? E o jovem gosta muito de teclar do que de falar, né? Então, o jovem tem usado muito esse serviço. Agora, pelo que as pesquisas aí que as pessoas que fazem esse tipo de trabalho, dizem que tem aumentado muito mesmo nessa idade de... Hoje, até... Antes você falava que era 15 e ia ter 30 anos, né? Hoje já tem crianças de 11, 12 anos já se suicidando, né? É muito preocupante, né? Porque é uma vida que nem começou, né? Então, é difícil, né? Porque a gente até não compreende muito bem, né? Tem tudo pela frente ainda, né? E a gente não sabe o porquê, né? Verdade. Você é do CVV Comunidade, que faz um trabalho com as famílias que tiveram aí vítimas de suicídio. Conta pra nós um pouco esse trabalho. É, o CVV tem um programa que chama CVV Comunidade, que são voluntários que vão pra comunidade, fazer palestra, roda de conversa, uma série de outras atividades que às vezes a comunidade nos chama, né? Além disso, a gente tem o grupo de apoio aos sobreviventes do suicídio, né? Pra nós, sobreviventes do suicídio, é a família que ficou, o amigo, né? Dizem as estatísticas que pra cada suicídio você tem um impacto de 6 a 10 pessoas ao seu redor, né? Isso pode até ser mais, né? Se é numa empresa, numa escola. Então, as pessoas ficam impactadas, o suicídio, a pessoa pensa que ele acabou naquele momento, né? Mas fica pros outros, né? Destroça toda a família, a questão da culpa, da raiva, do medo, né? Então, vem vários sentimentos que essas pessoas também precisam ser tratadas. De alguma maneira, elas precisam ser acolhidas, né? Então, o CVV faz esse trabalho com grupos de apoio, né? Que recebe essas pessoas pra estarem conversando, falando do seu sofrimento, de como ela tá passando por esse momento, né? Porque cada um passa de um jeito, né? A dor é diferente pra cada um. Um sente de um jeito. Então, é muito importante as famílias também procurarem ajuda, né? Ou uma ajuda no CVV, ou uma ajuda psicológica, se for muito grave, também procurar, né? Um médico psiquiatra pra poder se tratar. É, como a gente falou de fé no começo, é trazer um pouco de fé e esperança pra essas pessoas, né? É, tem gente que consegue superar na fé, né? É. Procura a fé, não importa qual a denominação religiosa dela, né? Mas ela, às vezes, na fé, ela encontra o apoio, né? O apoio pra poder prosseguir. Mas é sempre importante. O importante de falar do suicídio é isso. Não importa onde que ela vai buscar ajuda. Ela precisa saber que existe ajuda. Às vezes, a pessoa não sabe nem onde procurar ajuda, né? Pode ser no CVV, no centro espírita, na igreja, no pastor. Alguém que vai apoiá-la, né? Agora, a gente também precisa apoiar de, né? Não criticando, né? Não julgando. Não julgando, pôr uma culpa, né? Porque a gente é doidinho pra pôr a culpa na pessoa, né? A pessoa já tá fragilizada. A gente ainda começa a culpar. É verdade. Você tem um outro trabalho aí no metrô? Como que é isso, Tiago? É, o CVV agora, no mês de setembro, tá fazendo atendimento em algumas estações do metrô, né? Na, hoje, segunda-feira, na linha amarela, lá na Estação da Luz, né? É, das 11 às 14. Quarta-feira, na Estação Cé, das 15 às 19. E na sexta-feira, na Estação Santo Amaro do metrô. Nossa, são estações que têm um movimento muito grande, né? De circulação de usuários e passageiros, né? É, é a oportunidade de estar divulgando o trabalho, né? E as pessoas também que queiram conversar, falar alguma coisa da sua vida, do seu momento, né? Que é muito importante, né? Porque a pessoa tá naquele corre-corre da vida e... Não percebe. Não percebe, né? Então, é só passar pela estação que já vai ver que vocês estão lá no ponto. Já está lá, né? Na cela e perto da catraca, ali, não tem onde errar, né? Não tem como errar. Então, fica aí já pra todo mundo, né? Esses dias que nós vamos falar sobre isso aqui, mas tem os trabalhos fora também, aí, do CVV tão importante. Vamos falar mais sobre isso aí. Agora, a gente tem tanta tecnologia, né? Por que que nós temos, assim, números tão altos, numa época que tem tanta informação e tecnologia? Um pouco estranho isso, né, Nando? É verdade. Eu tinha falado de informação, né? Que é muito importante. Mas, será que ela tá chegando, né? Será que estamos usando essa ferramenta tecnológica para divulgar mesmo? Da forma correta, né? Porque, às vezes, a pessoa fala assim, é um assunto chato, né? Ah, falar de suicídio, né? Tem a... O nosso querido Tino falou de, realmente, as pessoas acharem que é um assunto pesado, né? Que é um assunto que queria, né, dificuldade. Uma energia negativa. Não, mas é alguma coisa que precisa se falar. A gente não tá diante de uma realidade que a coisa realmente tá acontecendo e a gente não tá se mexendo, fazendo nada. O CVV foi agraciado agora, né? Antes do Tino chegar, eu ia falar já do CVV. Aí o Tino chegou e falou, puxa, meu filho, que maravilha. Chegou quem precisava, né? Fazia tempo que o CVV esperava por esse... por um telefone 181, né, Tino? 188. 188, é, desculpe. 188, que é um número que agora é nível nacional, não é? É, o Brasil todo. O número é nacional, né? Que é um convênio que foi feito com o Ministério da Saúde, né? Então, de qualquer lugar do Brasil, você pode ligar, você fala com o voluntário do CVV. O importante, o trabalho do CVV, ele sempre foi gratuito, né? Anteriormente, você pagava, pagava o impulso, né? Então, muita gente, às vezes, não ligava por questões, né? Nem condição tinha, às vezes. Hoje, não. Hoje, por celular, qualquer tipo de aparelho, você consegue acessar o CVV gratuitamente. Muito bom. Nós vamos para o intervalo. Continuaremos falando mais sobre isso daqui a pouquinho. Até já. Venda do CD com toda a trilha sonora do filme nos Passos do Mestre. Adquira e ouça as músicas compostas exclusivamente para o filme. Adquira e ouça as músicas. Acesse já mundomaior.com.br ou ligue 11 4966 5775 ou nas livrarias Mundo Maior. Aproveite as vantagens de ser cliente Mundo Maior e garanta o seu CD. Sócios do Clube Amigos da Boa Nova têm descontos exclusivos. Pai Nosso, que és dos céus. Resgata-nos do Mundo Maior. Mundo Maior. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Zanotto Legenda Adriana 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 Zanotto